E eu voltei para mais um vídeo de Pokémon Violet só com Pokémon do tipo Dragão. Eu sou o Morat, e vamos nessa. Bom, no último episódio, a gente conseguiu capturar um Drip, que a gente deu o nome de Juriscleudo. A gente capturou um Gumi, que deu o nome de Bola. E um Epplin, que a gente deu o nome de Donatromba. Fazendo todas essas capturas, a gente conseguiu enfrentar o líder de naso do tipo Grama. E finalmente derrotar o Sudowoodle dele. E assim começa o nosso episódio de hoje. O episódio de hoje começa com a gente lutando contra o Klauf gigante. O caranguejo enorme que a gente viu no último episódio. E, para ser sincero, ele não foi nenhuma ameaça. A gente conseguiu enfrentar a primeira forma dele sem dificuldade nenhuma. O Gible deu conta tranquilamente. Na segunda forma, até que ele deu uma batidinha no Gible e ele caiu. Só que a gente completou com o Gumi tranquilamente, dando o Aregan. Com isso, a gente descobre que as Erbas Místicas dão algum tipo de poder especial para o Pokémon. E, dando essa Erba Mística para o Miraydon, ele recebe uns melhoramentozinhos. No caso, agora a gente pode correr usando o Miraydon. Logo depois disso, a gente vai direto tentar enfrentar a Mela. Que é uma das integrantes da equipe dos Bulleings lá. No portão, tem um grandezinho que a gente derrota sem dificuldade nenhuma. E a gente entra fazendo uma chacina de 30 Pokémons lá dentro. É sério, a gente precisa derrotar 30 Pokémons. Fazendo isso, a gente libera a luta contra a Mela. E olha só que personagem maneiro. Na luta contra ela, eu realmente achei que o Gible ia dar conta tranquilamente por causa do Bulldoze. E por ela ser do tipo fogo, claramente. Só que... É... Não foi bem isso que rolou. A gente foi amassado por ela. Ela foi derrotando Pokémon por Pokémon nosso, depois o Gible. E... Sério, a gente nem conseguiu arranhar o Torko ou dela. Depois dessa derrota humilhante, eu me revolto e começo a fazer umas raids pra tentar melhorar o nosso time. Eu faço uma, depois outra, e depois outra. E mais uma. Até que nosso Gible Snarly finalmente se transforma em um Gabite. E aí a gente decide lá na live que era melhor a gente enfrentar a líder de ginásio do tipo elétrico antes de enfrentar a Mela de novo. Então no caminho até lá, a gente encontra um Cyclaser, captura e dá o nome de Sopa. É, Sopa. Chegando na cidade da líder de ginásio do tipo elétrico, a gente entra na casinha e... Olha ali na televisão, tá passando um desenho parecido com um Cuphead, sei lá. E... Infelizmente, a stalker possessiva, a psicopata esquisita da demona aparece e chama a gente pra uma luta. Eu, com raiva, devoro o time dela com o nosso Gabite. Sério, foi... Até tranquilo demais, eu achei que a gente ia passar mais dificuldade. Mas com alguns bulldozes, a gente consegue dizimar o time dela. Ela até tenta botar o chapéu da Shopee do tipo grama no Floragato dela. Só que a gente tem Fire Fang no Gabite. E dois foram suficientes pra derrotar o Floragato dela. Realmente, não foi uma luta difícil. Desculpa aí, nemona. Mas agora, a gente vai pra luta que a gente tava querendo. Contra a líder de ginásio Iono, ou Lono, ou sei lá o que é. A líder de ginásio do tipo elétrico. Bom, eu, de novo, achei que a gente não ia passar dificuldade pelo Gabite ser do tipo ground. E, realmente, a gente não passou. Até chegar no Belly Bolt dela. O Gabite já não tava conseguindo causar muito dano. Mas o Belly Bolt também não tava causando dano na gente. Então, eu pensei que ia sair tudo bem. Tranquilo. Até ela jogar a Miss Trivles dela. E, cara, essa Miss Trivles com o chapéu da Shopee é um monstro. A gente não conseguia acertar ela com o BuDose porque ela tinha Levitate. Então, o nosso único golpe tipo ground não ia fazer efeito nenhum. E com um Hex, ela conseguiu matar o Gabite. E, é, com um Hex, ela matou todo o nosso time também. Depois dessa outra derrota humilhante, a gente precisou farmar mais Raids. E foi o que eu fiz por, mais ou menos, uns 15 minutos na live. A gente só ficou caçando Raid pra upar os nossos pokémons. E, depois de muito tempo upando, eu acho que a gente já tá com o Gabite numa força o suficiente pra gente conseguir derrotar ela. Então, a gente tenta uma revanche. Começando com o Gabite, a gente já logo usa o chapéu da Shopee pra deixar o Dragon Breath mais forte. Só que, de novo, eu esqueci que o ataque do Gabite é muito mais forte que o super ataque dele. Então, o Dragon Breath não consegue dar hit kill no lateral dela. E a gente precisa de dois. Mas, tudo bem, a gente quase não recebeu o dano. Mas é aí que ela joga o Luxio dela. E o Luxio tem Intimidate, então ele abaixa o nosso ataque. Então, eu faço uma troca estratégica pro Bola. Pro nosso Gabite recuperar o ataque perdido. E a gente sacrifica o Bola. Em prol de deixar o nosso Gabite com um ataque total ainda. É aí que eu taco o Juriscleudo pra dar um Infestation. E ajudar o nosso Gabite na derrota contra o Luxio. Mas ele toma só um Bait do Luxio. E vai de base. E é aí que o nosso Gabite entra em campo de novo. E com um Bulldozer. Ele dizima o Luxio da Líder de Ignacio. E a gente percebe que o nosso Gabite conseguiu ficar forte. Com um Bulldozer, a gente quase derrota o Belly Bolt dela. Dois foi o suficiente pra tirar ele de campo. E é aí que ela entra com a Miss Majus dela. Como primeiro movimento, ela já terasteliza a Miss Majus pro tipo elétrico. E como primeiro movimento, ela já usa um Rex no Gabite. Que quase destrói ele. Deixando a pera da morte. Ele, como último suspiro, usa um Fire Fang. E consegue atordoar a Miss Majus dela. Fazendo a gente conseguir acertar mais um Fire Fang. E derrotar ela. Depois de conseguir a nossa terceira insígnia. A gente liberou lá na lojinha em Mesagosa. A possibilidade de comprar a Sweet Apple. É o item que a gente precisava pra evoluir o nosso Applin pra Appleton. Que é... Literalmente... Uma torta de maçã. E esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Comenta aí o que achou nos comentários. E lembrando que hoje, à noite, 8h30. Vai ter live aqui no YouTube. Espero vocês lá. Fui!